No vídeo de hoje eu desbloqueei os melhores heróis aqui do Ben 10 E eu também tive um dos desafios mais difíceis de todos Então assiste o vídeo até o final e veja o que aconteceu Cara, a bússola tá mandando eu seguir esse caminho aqui Então acho que a gente vai ter que atravessar o mar Caraca, cara, que legal Bom, é a primeira vez que eu tô atravessando o mar Na real, acho que é a primeira vez que eu venho no mar aqui nesse mod Tá, aqui tem que tomar um pouco... Tá, eu não tomei nada de cuidado Como eu havia falando, aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado pra atravessar Eu acho que vai ter que ser no chip Ah, aqui shift o que, cara? Sou o Ben 10 Imagina eu, Crazy, que sou o fogo Ó o Ben 10 aqui Não, isso não é o fogo fato, cara Isso é o chamas, né, mano? Calma aí, mano, não, não Uma comparação, calma aí, uma comparação Olha que é o meu favorito, hein? Então, ó, esse daqui é o chamas Agora o editor vai colocar aqui na tela o fogo fato Mano, não teve nada a ver isso daqui Cara, a gente já tá entrando aqui pras neves Tá, isso daqui tá sendo bizarro Mas é bom explorar porque a bússola tá mandando eu vir pra cá Aqui na verdade a gente tem algumas casas, algumas coisas, não sei Oxi, tá tomando dano De frio Se esconde, Puck, a gente tem que se esconder em alguma casa Eu vou entrar aqui nessa casa aqui Nossa, eu tô tomando dano de frio Que bizarro Entendi Pra eu não tomar o dano de frio Eu vou ter que me transformar no chamas Exatamente Por isso que eu já não tava tomando dano Olha aqui Agora eu não tomo dano Tá, esse aqui foi muito inteligente desse mod Tá, eu tô ouvindo os barulhos de explosão também A gente tem que ir a alguma estação Vamos lá, então? Vamos lá, cara Que eu tô ansioso pra usar esse em chamas aqui Em chamas, mano Toda hora esse cara mandando o nome do personagem, velho Que isso Tá, eu acho que a estação é isso daqui da frente Bom, eu vou entrar pra esforçar Tipo, até porque eu não consigo saber se eu entrar Tá, até agora tá tudo normal Mas tem algumas coisas muito esquisitas por aqui Tá, tem alguns bichos aqui Que que é isso, cara? É alien novo? Eu acho que é, ó Você me tira do sério Bem, você me tira do sério Sempre arruinando nossos planos Nossos planos? Esse plano é seu Eu queria era invadir a rede elétrica Em vez disso, vamos usar DNA alienígena para manipular o clima É um plano espetacular Aqueles idiotas ficarão completamente confusos quando a gente terminar Eu não estou aqui para ouvir vocês dois discutindo Eu estou aqui para pôr um fim nessa briga Podemos até brincar cessantemente Mas você é incapaz de nos parar Ah, é? Vamos nessa, então Tá, eu acho que agora a gente tem que tirar uma luta com eles? Bom, era pra ser Mas não tá indo Ah, a gente tem que desativar as máquinas Bom, mas quais são essas máquinas? A gente vai ter que procurar essas máquinas, então Essa daqui é a primeira coisa que a gente tem que destruir Eu não estou entendendo muito bem dessa missão Mas os chamas já atacou Tá, olha aquilo dali Que isso? Ó, agora a gente decola, ó E aí, eu não consigo decolar Eu decolei Como você decolou? É só apertar o do pezinho com a bola embaixo Ah, aprendi Valeu Tá, vamos lá para a última Ah, eu tenho que aprender ainda Boa, aprendi Tá, agora a gente tem que destruir isso daqui usando fogo Nossa, eu destruí a primeira, Puck Caraca, cara Você está muito forte, mano Os chamas é muito roubado, cara Mas eu vou seguir aqui o caminho para ver se eu encontro mais alguma coisa Achei mais uma Pô, solta a bola de fogo Porque o calor está de matar E eu não vou te enterrar na areia Eu vou atolar Tá, eu assumo que essa piada foi péssima Ali na frente tem outro, vamos lá Só usar a bola de fogo Nossa, cuidado, cara Você vai se queimar, mano E aqui não tinha nada Oxi, tem uma coisa congelada aqui em cima O que pode ser, cara? Essa parede aí está diferente Não sei, mas eu vou usar aqui E tem um monte de lobo Ah, esses lobos estão me atacando Caraca Não mata o lobinho, não Ah, cara, desculpa Mas é melhor ir ele do que eu, né Aqui, ó, tem mais uma máquina Toma, golpe com os pés E já tem mais uma aqui em cima, cara É só subir e... É, se bem que eu não consegui subir Tá, eu acho que esse daqui vai ser um dos últimos Bora lá Pronto, já abri a parede E já tem mais uma aqui na frente Então já vamos chegar e abrir mais um também Opa, valeu, amigo Aê, aqui tem a última máquina Bom, é só chegar e destruir essa máquina Falou, máquina Epa Tem uns pandas, será que eles vão nos atacar? Ai, corre, corre Eu não quero derrotar eles, não Corre, corre, corre Eu não quero derrotar eles, não Tadinho, é muito fofinho para ficar derrotando É, então deixa os pandas aí Tá na maior paz, cara A gente que invadiu o território deles E agora a gente já desbloqueou mais uma missão Tá bom, Puck Bora lá que eu tô com muita pressa Só vamos Agora eu vou voando Beleza, agora que a gente já concluiu mais uma missão A gente precisa ir lá na torre onde tá o Gêmeos Pra conseguir terminar a missão aqui da neve Você tá pronto, Puck? Tô prontíssimo, cara Eu me destransformei de tocha aí Porque... Opa, chamas Né? Tocha, meu Deus Dessa vez eu vou acertar, hein Aí só como eu fico de Puck Eu também não sinto frio, cara É sério? Sério? Nossa, que sorte Vira crazy aí Deixa eu ver Eu não tô sentindo frio Exatamente Agora você me deu um tapa, eu tô sentindo frio, cara É, agora eu tô sentindo muito frio Enfim, cara Eu sei que a gente tem que voltar lá pros irmãos Gêmeos lá, sabe? Ah, bora lá Que a gente enfrentou Então, eu acho que eu sei onde eles ficam Eles ficam lá pra cima Vamos perder tempo e vamos lá, então Vamos lá Ó, eu acho que é ali na frente onde os Gêmeos ficam Vem se eu tô certo ou se eu tô ficando meio maluco, né? Não, é que nem É, aí mesmo, ó Tô vendo de longe já Ah, então fechou, então, cara Bom, vai ser só entrar aqui, procurar os Gêmeos E eu acho que a gente vai ter mais uma missão completa Ah, cara Sério, eu não gosto desses Pandas Mas eu também não gosto de derrotar eles Evita eles aí, tadinhos Vai, 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 vai Ah, ele entrou Cara, pera isso aí Tadinho, cara Aí, se ele saiu Agora eu vou entrar Entra, entra, entra Não, entra, cara Isso Eu tô super speed aqui, cara Fecha a porta Não Aê, boa boa agora é só ir atrás do James que eles ficam aqui nessa torre só não sei aonde eu acho que não é nessa torre aqui vamos subir mais um então tá eu acho que aqui aqui tem uma subida e tal tá é aqui mesmo é aqui mesmo eles aqui ó aqui mesmo acho que agora a gente tá um cacete neles agora olha só eles estragaram todos os nossos o meu esforço era uma ideia desmiolada mesmo você é desmiolado retiro que disse eu sempre fui nossa tá confuso tá confuso ler um eu leio outro tá eu acho que não deu tempo eles estão brigando sobre eles estão fugindo oxi tá ah porque eu acho que a gente desbloqueou o alienígena mais rápido de todo o minitrix sabia a gente não precisa nem lutar com eles só porque eu queria uma batalha digna de heróis então a gente vai buscar eles mas ó pega essa referência xlr8 ou acelerado não estou falando do arraia jato ai cara você ficou massa demais oi o arraia jato é mó bonitão aqui nesse mod cara ele é bonito em todo lugar né como não vai ficar bonito aqui então vamos ver o voo dele agora ó fala seus louquinhos o crazy tá quase batendo 100k então quem não se inscrever agora ele falou para mim que vai ficar um mês sem postar vídeo brincadeira né rapaziada ele nunca faria isso mas é sério se inscreva aí deixa o like compartilha para geral e ele vai ficar muito mais animado do que já é para trazer um conteúdo excelente para vocês então fiquem com o vídeo e é isso tamo junto valeu falou toma oxi caraca que voo da hora como que faz para voar com ele é só você pular e usar voar ó ó ó ó ó no no criativo não 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 é você tem que só voar voar eu sou burro agora a gente tem que ir para a cidade do deserto então vamos lá bora lá só me seguir é acho mais tá acho mais fácil de seguir mesmo nossa cara é muito massa voar com a raia jato e eu acho que essa daqui é a cidade deserto até porque tem muita areia e pelo que eu sabe o deserto é feita de areia né tá eu acho que com toda a certeza é aqui não tem nem como eu tá errado isso daqui é uma cidade deserto nossa mano o cara fica brincando de ser herói tá eu acho que a gente tem que ir para onde cadê você tá com a bússola aí pô me guia cara então eu tô tão rápido correr a jato que eu fico perdido cara bora para lá mano você sempre tá perdido esse é o problema hoje tem uma nave será que alguma coisa a ver com essa nave não acho que não é não é com certeza não tem nada a ver com essa nave achei tem um negócio verde ali brilhando então se liga no pouso de super herói nossa mas que pouso mais lento em achei bem já faz isso antes em algum momento ele teve que lutar contra o vilgax pela primeira vez se o bem pode fazer isso eu também posso se ele consegue eu consigo não fique não fique se deixe levar pelo tal porque não soube ler mas eu vou ler aqui não é diferente ele é nada mais do que o senhor de guerra nem eu consegui ler cara isso são apenas palavras e nomes você já nos provou quanto heroísmo realmente tem você cara a gente já foi melhor nisso em pior que já foi uma legenda ali do vô max que ele falou tudo errado cara ele falou errado mas sabe o que não tá errado que a nossa próxima batalha é nada mais nada menos contra o vilgax caraca cara ele é bom para gente dar um cacete então bom você está pronto prontíssimo então bora lá